Olá, todos bem? Tudo tranquilo? Na semana passada, nós falamos sobre o prestígio do André Siciliano, deputado e presidente da Alerje. E eu gostaria, nessa semana, de continuar falando sobre isso. André Siciliano, em 2008, veio candidato a prefeito em Japeri. E aí, André renunciou o mandato em Paracambi, ao qual ele era prefeito. E, em Paracambi, o André fez uma administração sensacional. Para vocês terem uma ideia, André pegou a cidade com nove postos de saúde e deixou com 22. André deixou a cidade com mais de 90% da cidade saneada. E com mais de 70% desse saneamento tratado. Captado e tratado. Então, os números provam da administração que o André fez na cidade. Sem contar a questão da fábrica do conhecimento. Que o André pega uma fábrica de tecido, a antiga Brasil Industrial, que estava abandonada e transforma aquela fábrica numa escola técnica, que tem curso universitário, tem várias atividades ali, escola Vila Lobos e etc. Então, mediante tudo isso, o prestígio do André no Estado, o André como prefeito em Paracambi, alguns grupos políticos em Japeri insistem em ficar falando mal do André o tempo todo. Será que o interesse é o melhoramento da cidade ou será que é interesse próprio? Eu deixo esta pergunta no ar. Um forte abraço. Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Papo Reto. E aí Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Papo Reto. Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Papo Reto. Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Papo Reto.